quem quiser tá gravando um vídeo do seu carro está me enviando deixa seu whatsapp aqui nos comentários aqui eu vou estar entrando em contato algumas pessoas andaram enviando o vídeo do seu carro então que eu vou estar fazendo envia o vídeo do seu carro novamente para mim de no máximo até 15 segundos me dizem bem então vou estar fazendo a seleção de todos os carros e está postando um vídeo aqui de geral viu ver o oi 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 e aí